Música Oi amores da minha vida, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Antes de iniciar o vídeo, quero primeiramente agradecer a vocês por tudo, pelo carinho e afins. Bom meus amores, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês, eu clareando o meu cabelo em casa. Sim gente, cansei do meu castanho escuro. E gente, quando eu nasci, eu já nasci com o cabelo castanho claro. Só que eu dei a louca, quando eu era adolescente, eu dei a louca de escurecer o meu cabelo. Mas gente, não teve química, meu cabelo continua sendo natural, tá? Mas eu cansei do castanho escuro, então decidi voltar pro castanho claro. Mas não a tinta, só simplesmente escureci. E agora eu vou clarear novamente. Dessa vez é pra valer, gente. Então eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Então já vão se inscrevendo no canal aqui embaixo, deixando seu like, caso tenham gostado do vídeo. Ativando o sininho da notificação, pra quando eu passar um vídeo novo, você ser notificado, ok? Deixem também sugestões de vídeos nos comentários, que vou estar olhando todos. E compartilhem o vídeo com os seus amigos. Então, chega de enrolação e pode rodar o vídeo. Amores, antes de começar o clareamento caseiro, eu li umas revistas que ensinavam a clarear o cabelo sem erro. E fui logo pesquisar certinho pra não fazer nada errado. Então, amores, depois de dar uma pesquisadinha, eu fui à farmácia comprar os produtinhos. Comprei tudo da melhor marca, nem um pouco barato. Comprei tudo da melhor marca. Comprei tudo da melhor marca. Bom, amores, já cheguei com os produtos do clareamento. Agora eu vou subir e começar a minha doideira. E antes que me perguntem o porquê de eu não ir no salão clarear... Gente, dependendo do salão, a pessoa ama tacar uma quimicazinha no cabelo. E eu quero deixar meu cabelo virgem sem nenhuma química pra não me prejudicar futuramente. Só por isso eu não vou no salão. Mas então, sem mais delongas, bora continuar o vídeo. Prontinho, amores. Não deu pra gravar tudinho, porque eu estava usando as duas mãos pra clarear e não tinha como eu segurar a câmera. Mas eu já terminei e estou bem confiante e ansiosa pro resultado. Já voltei, gente. Olha isso. Ficou do jeitinho que eu queria. Ficou até melhor. Eu amei. Agora estou toda descabelada, mas vou arrumar o cabelo e já venho falar com vocês. Enquanto isso, comentem o que acharam aí da minha nova mudança, gente. Eu amei. E tcharam! Prontíssimo estou, gente. Amores, eu amei demais da conta. Mas preciso saber também da opinião de vocês. Então comentem aí pra eu ficar sabendo o que vocês acharam do cabelo novo. O vídeo foi bem rapidinho, mas com muitas surpresas. Se inscrevam aqui embaixo, deixem um like. E é isso. Um beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri